Seja muito bem-vindo a nossa jornada da baleia da gratidão no 45º dia os heróis da resistência que estão participando aí há 45 dias e hoje é uma tarefa que eu considero muito especial o que você vai fazer? Para cada membro da sua família você vai dizer três qualidades que você admira nessa pessoa, para cada pessoa você vai dizer três qualidades que você admira nela então não é assim, três qualidades coletiva e diz a mesma para todo mundo não, para cada pessoa exclusivo você vai dizer as qualidades que você admira naquela pessoa, vocês podem fazer com todo mundo reunido ou então durante o dia cada um vai procurando os membros da família e vai falando, é muito legal poder ser valorizado, reforçado, validado e você vai fazer isso para as pessoas da sua família, combinado? A gente se encontra amanhã para o próximo desafio, até lá! Tchau! 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 Tchau!